Moloque, Melange, Magalha da Costa, ganharmos a nova autarquia de Murumbala, recuperar a cidade de Climano, nós, como direção do gabinete, conseguimos atingir os objetivos pelos quais foram planificados pelo nosso partido. Nós, vencemos nas sete autarquias, autarquias, os resultados preliminares que nós recebemos, vencemos na autarquia de Climano com 50,45%, Mucuba, 65,34%, Nuguru, com 53,3%, Alto Moloque, com 67,27%, Milaje, com 60%, Magalha da Costa, com 55,45%, A nova vila de Murumbala, com 73,79%. Como são a ver, esta, a Frelimon vence nas sete autarquias, Porque foi a vontade do povo, da população nas sete autarquias. Repito, foi a vontade da população nas sete autarquias vencer. Porque a população preferiu votar na Frelimo, para a Frelimo continuar a desenvolver as sete autarquias. Uma coisa que vou sublinhar é que a perca do Manuel de Araújo iniciou em 2019, Quando ele concorreu com governador da província e na própria autarquia de Climano não venceu. Manuel de Araújo não perde nessas eleições. Iniciou em 2019, perder as eleições. Queremos dizer, nesta conferência de imprensa, que nós, a Frelimo na província de Zambésia, alcançamos o seu objetivo preconizado pelo nosso glorioso partido Frelimo. Queremos agradecer a direção do nosso partido, na pessoa do camarada Felipe Jacinto Nunes, O presidente da Frelimo, que mandatou uma brigada central, chefiado por o camarada Felipe Chimoio Paundi, que veio reforçar a nossa província. Para o fim, quero agradecer a todos os órgãos de comunicação social aqui presentes.